Então, hoje eu vou mostrar algumas ferramentas do Kali Linux e o Bettercape também, utilizado aí pra capturar senha na rede, o Bettercape também, e algumas outras pra monitorar a rede, sites visitados na rede, imagens, enfim. Se você quiser utilizar o Bettercape, eu vou deixar o site aí pra tá vendo como baixar, é facinho, só colocar esses comandos aqui e já baixa. No caso, eu tô usando esse aqui, que é a versão beta, que eu acho um pouco melhor, porém ainda tá meio estável. Mas a documentação é facinho, não é muito complicado o Bettercape. Eu, inclusive, tô gostando mais dele, tá tendo mais resultado aqui, do que o Bettercape. Primeiro eu vou mostrar um pouco do Bettercape aqui, o SSL Slip também, já rodando. Então vamos... Eu já deixei prontos aqui alguns comandos pra não ficar muito grande, tá? Primeiro aqui a gente vai habilitar o PV4. Aí a gente vai redirecionar a porta 80 pra porta 1000. E vamos ligar o SSL Slip rodando nessa porta 1000, pra capturar as senhas criptografadas, né? Tá, tá rodando. Agora dá um CTRL SHIFT T. Abri uma nova abdinha aqui, deixa eu aumentar. Vamos ligar aqui o... O Bettercape, né? Esse comando aqui. O Bettercape, barra... É, pra sim, T. O Q. esse I você vai selecionar sua interface de rede, que no caso, como eu estou usando a internet cabeada aqui no meu PC, não é sem fio, é ETH0, mas no caso, se for notebook, provavelmente, se for Wi-Fi, né, provavelmente vai ser essa aqui, WLAN0, no meu caso é essa aí, ETH0. ETH0, ETH0, M, ARP, Remote, tá, esse, esses, essas barras aqui, é para de eu substituir a rede toda, tá, então eu não vou estar só um algo, não, só, só um algo específico, vai ser a rede toda, aqui ele vai começar a rodar, por enquanto eu não vou, eu não vou mostrar exemplos, simples, tá, porque isso é só uma demonstração, mas tá rodando aqui, é, conforme, essa aqui, as cenas que não, não é criptografadas vão aparecer tudo aqui, e as criptografadas vão aparecer aqui, tá, o Ethercape eu não vou mostrar nenhum exemplo não, por enquanto, um comando bom para você ver o tráfego de sites na rede, é o urlsnar, que fica assim, e coloca, i e barra sua interface de rede, no caso, que a minha é, TH0, tá, que vai estar listando, não muito preciso, mas vai estar, por exemplo, se eu entrar aqui no baixo aqui, vamos ver se vai, tá listando já, aí ó, tá listando, todos os subdomínios e domínios que tá acessando o site, tá um comando bem legal, aí tem também o, comando para você ver o tráfego de, de imagens na rede, né, funciona também só em, caso de, que não, que não for criptografada, que é o, Drift.Net, e, coloca o interface rede, TH0, esse aqui, geralmente é meio bugado, mas ó, já tá aparecendo aqui, o tráfego, deixa eu dar uma atualizada aqui, e todo o tráfego aqui de imagens, vai aparecer aqui, Geralmente não aparecem tudo, só em algumas imagens mesmo, para não salvar. Todo tráfico de imagem e tanta rede vai aparecer aqui. No caso, se eu fosse testar também com o meu celular, ele ia aparecer também. Ou seja, todo dispositivo que tiver na rede vai aparecer, não só do meu PC, obviamente. Agora vamos para o Better Cape. Não é tão complicado não. Eu acho ele bem superior mesmo. O comando vai ser esse aqui, ó. Better Cape, tracinho X, tracinho L, tracinho I e sua interface de rede. Aqui no caso, o QH0. Vamos ver se vai rodar. Acho que esse I aqui é maiúsculo. Assim. Aí já está listando. Ele está bem mais preciso. Um exemplo. Esse aqui está listando até o do Facebook, que é o subdomínio que estão acessando. É... Facebook. É bastante coisa, como podem ver. Mas eu vou testar fazer com rede. Vou criar uma rede FTP com o meu celular. E vou tentar acessar aqui pelo navegador para ver se ele vai... Vai achar a senha. Criei aqui. Agora eu vou tentar acessar. Vamos ver. É... FTP. Essa aqui é só do meu celular, tá? Então é a rede que eu estou criando aqui. No caso, se fosse alguém acessar FTP de algum site, ela... Na rede, se eu estivesse monitorando, iria capturar. Mas vamos ver aqui. Aqui. Usuário. Da senha. Deixa eu ver se digitei certo, né? Tá. Acessou aqui. E aqui, ó. Já apareceu. Metodo FTP. Usuário Ortiz. 10012345. Por enquanto, é só isso mesmo. É... Demonstração. Do Butter Cape, Butter Cape.